Posso gravar? Primeiro, a gente tem, então, eu estou lendo agora o fórum, peraí que alguém chegou aqui. O fórum do Rousseau, o fórum do Kant, que vocês já fizeram, e agora está aberto esse fórum de citação. Que é a Nietzsche, Nietzsche, Hegel e tal. Eu vou deixar esse fórum aberto até sexta-feira, não sei se está bom para vocês, desde a citação. Agora eu coloquei a provinha lá, a provinha que são algumas questões, na verdade, em torno do que a gente já leu, para a gente dar uma comentada aqui. Cadê a professora? Você não está me vendo? Eu estou vendo. Parar de me destacar, vou me destacar. Não está me vendo? Aqui está normal também, professora. É, o João falou, cadê a professora? Estou aqui. Então, eu vou ler com vocês a prova, que está lá no Aprender, tá? Espera aí. E vou perguntar para vocês quanto tempo vocês precisam para responder, tá? Professora, eu tinha até mandado uma mensagem. Será que, excepcionalmente, esse fórum, não podia deixar ele um pouquinho mais? Eu estou fora da cidade, só vou conseguir mesmo olhar ele, acho que na segunda-feira. Eu sei que ele é assim. Ó, eu posso fazer assim, então. Vamos fazer assim. Deixa eu ver aqui na minha planilha. Ó, eu posso deixar até dia 29, então? Vai ficar ótimo para mim. Tá, eu vou deixar até dia 29. Tá, jóia. Obrigada. Ó, o João falou que só aparece o chat para ele. Onde você está, João? É, mas você não entrou no chat, João? Eu acho que você entrou no Teams e entrou no chat. Tem que entrar de novo, porque você não está no... Porque tem como você entrar, né? Tem que entrar na chamada, você está no chat só. Então, gente, vou falar aqui da provinha. Vou ler com vocês, tá? Tem duas questões aqui que, na verdade, elas são um experimento, tá? Porque elas falam um pouco da... Porque o que eu coloquei? Eu coloquei alguns elementos que falam da noção de liberdade que vocês não leram ainda, mas que vai ajudar a responder a pergunta. Quer ver? Então, a primeira pergunta... A partir dos métodos de análise de texto-dados, né? Que é aquele, né? Falei do método analítico e tal, método estrutural. E aí eu separei um pedaço do texto, tá? Um pedaço do texto que vocês leram inteiro e estou pedindo para vocês explicarem o texto todo, a resposta da pergunta que é esclarecimento, a partir desse problema. Que limitação, porém, impede esclarecimento? Alclarum, né? E qual não impede e até mesmo favorece? Responda, o uso público da sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. Então, aqui eu quero que vocês falem um pouco do que vocês já falaram, qual que é a questão do público e do privado no texto canto. Então, não é o que a gente acha, é o que está no texto canto e isso que vocês já responderam, né? Hoje a gente vai falar do texto do adorno. que é o último, o progresso, o último desse bloco, né? Aí, depois, eu coloquei um trecho que vai falar de liberdade, que é um outro texto canto que significa orientar-se no pensamento, que é um texto que fala o que é liberdade. Finalmente, posso ampliar ainda mais esse conceito que consiste, então, não somente em se orientar no espaço, isto é, matematicamente, mas, de modo geral, no pensamento, a saber, logicamente. Pode-se facilmente adivinhar, por analogia, que isso deveria ser uma função da razão pura, dirigir o emprego dela quando, partindo dos objetos conhecidos da experiência, se ampliasse, superando todos os limites da experiência, não encontrando nenhum objeto de intuição, somente o espaço para ela. Porque a razão, na determinação da sua própria capacidade de julgar, não está, neste caso, em condições de submeter seus juízos a uma máxima determinada, segundo princípios objetivos do conhecimento, mas unicamente sobre o princípio subjetivo de diferenciação. E aí eu vou pedir para vocês relacionarem esses trechos desse texto sobre a liberdade. A liberdade de pensar opõe-se, em primeiro lugar, à coação civil. Sem dúvida, ouvi-se dizer, a liberdade de falar ou de escrever pode-nos ser tirada por um poder superior, mas não a liberdade de pensar, mas quanto e com que correção poderíamos nós pensar se, por assim dizer, não pensássemos em conjunto com os outros a quem comunicamos nossos pensamentos enquanto eles comunicam a nós os deles. Então, essa ideia de que, claro, você pode ter liberdade de pensamento, mas é preciso ter liberdade pública de expor esse pensamento. Em segundo lugar, a liberdade de pensar é também tomada no sentido de que se opõe a toda a coerção da consciência moral. E, em terceiro, a liberdade de pensamento significa que a razão não se submete a qualquer lei se não há aquela que dá a si própria. Eu queria que vocês pegassem esses trechos e pensassem o que significa em relação à razão pública do texto do Resposta à Pergunta o que é esclarecimento. Essas duas perguntas são um pouquinho mais complexas. E aí os outros é comparem os autores abaixo. Como cada um entende a noção de história, aí é um trecho do Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, um trecho do Hegel, dois trechos do Hegel e um texto do Nietzsche. Então, essa é a prova. Não aparece que a aula está sendo gravada, mas está. Está sim. Então, essas duas perguntas do texto como orientar-se no pensamento, o que significa orientar-se no pensamento, elas são um pouquinho mais complexas. A segunda não, porque é só relacionar qual é a noção de liberdade com a qual o texto do Alf Cléron foi construído, o texto sobre esclarecimento. Se vocês também não responderem, tudo bem, é mais um teste para ver como é que funciona, porque eu estou pensando em incluir esse texto no próximo curso, então eu estou vendo se ele funciona. Então, se vocês não responderem, tudo bem, mas eu queria que vocês respondessem mais propriamente aquela dos textos que vocês leram, tá? Então, a primeira e a última. Quanto tempo vocês acham que vocês precisam? Cadê? Eu perdi, peraí. Perdi o curso aqui. principalmente a um e a quatro. As outras duas vocês respondem meio como um bônus. Essa da questão da liberdade é que eu acho muito importante essa questão. O que é liberdade? Naquele texto do Kant, ele não explica, né? Quanto tempo, professora? É, para falar sobre o tempo, né? Que a gente não se pare, assim, eu não sei como os colegas, acho que tem colegas de vários cursos aqui, né? Mas a gente está no meio dos semestres, então, acho que no mínimo, né? Eu, assim, falo de uma semana ou mais, então, a gente, assim, pra dizer, eu acho que no mínimo uma semana que a gente consegue se organizar, né? Não é o ideal, mas durante o final de semana, sabe? A outra turma, a outra turma ficou dia 14 de abril. Tá bom? Eu acho que, bom, a gente vai ter outra prova, porque se for, tem que levar isso em consideração que o semestre acaba dia 5, finaliza, né? Isso. Então, na verdade, é assim, essa, ele ficou 14, ficou longe, mas eu quero que vocês vejam a resposta dessa prova antes do final do semestre. No final do semestre, se der tempo, porque como esse semestre está mais curto, eu posso ou não colocar um exercício final, tá? Posso ou não, tá? Porque aí, como está mais curto esse semestre, geralmente tem um exercício final, né? Porque está curto, eu talvez não coloque, dependendo de como for o tempo. Porque o que eu quero, por que que essa prova acontece agora? Para vocês conseguirem ler os comentários, tá? Antes do final do curso, aí dá tempo de eu comentar, né? Até o final do curso. Entendi. É, professora, achei o prazo de 14 de abril bem razoável, assim, muito bom, e dá para a gente contar, assim, ler, reflexionar sobre os textos com calma, então, acho que vai ser um exercício interessante, porque também, se ficar um prazo muito curto, a gente vai fazer de uma forma que não, sei lá, não acho que não é muito adequada para um currinho de filosofia, né? É isso. Ficou muito objetivo ao texto, procurar uma resposta no tempo, e motivações, então, acho bacana o resultado que a senhora conheceu. Então, fica dia 14, já tem essa, dia 15, é sexta-feira santa, tá? Aí, tem a sábado, domingo de Páscoa, Então, mas aí, vocês já vão para o feriado feliz, né? Tá? Aí, volta a dizer, a gente vai conversando sobre a prova, porque o que vai acontecer é exatamente o que a Giovana falou. A gente vai começar, vocês vão começar a ler, vocês vão retomar, vocês vão ver que, por exemplo, a questão da primeira, a primeira questão, vocês já responderam, mais ou menos, lá quando vocês fizeram o fórum sobre Kant, vocês já trabalharam com esse texto, vocês já falaram um pouco dessas questões também do NIT, que vocês estão fazendo agora, então, só se relaborarem um pouco as questões que vocês já estão fazendo. Só que, quando vocês começarem a ler, é óbvio que vai surgir um monte de dificuldade, de o que eu faço com essa questão e tal, aí a gente volta a conversar também, tá? Então, é um trabalho que a gente vai fazendo mais ou menos junto. E, concomitantemente, o curso vai mudar muito de rumo, tá? Porque agora o que eu quero fazer, nessa parte final, nesse quarto final do curso, é apresentar para vocês algumas perspectivas da filosofia contemporânea. Então, a partir dessa questão de história que eu peguei como mote, da história da filosofia, eu vou apresentar perspectivas metodológicas, como é que a filosofia contemporânea pensa, a sua tradição, ou não pensa, porque a parte da filosofia contemporânea simplesmente abandonou toda a ideia de tradição, colocou de lado. Então, como é que a gente pensa essas coisas, como é que a filosofia trabalha com essas coisas, e por que, eu acho que, alguém perguntou, existe muito essa ideia de filosofia como método, como método da ciência, seria a prova. Foi a prova. A prova fica para dia 14. Eu nem abri ainda, se vocês tentarem entrar lá, vocês vão ver que está fechado, porque eu não coloquei nenhum prazo, porque senão fica tudo confuso. Então, a gente vai entrar nesse último quarto do curso exatamente falando dessas questões. A gente vai pegar dois grandes filósofos contemporâneos, contemporâneos, mas não contemporâneos, mas que deram o caminho para a contemporaneidade, que é o Heidegger, e, por outro lado, os críticos de Heidegger, Karnap, e a escola de, o círculo de Viena, e o pessoal da filosofia americana, depois o Quine, que é um filósofo americano, que vem dessa linhagem, que a gente chama de filosofia analítica ou filosofia americana, e vocês vão ver que o que acontece, na verdade, é quase como se fossem dois continentes que vão se afastando. É muito. E, no final, eu quero também falar um pouquinho com vocês. a partir desse mote da filosofia contemporânea, desses novos também problemas que apareceram no horizonte, entre eles, eu já falei várias vezes, a questão do epistemicídio, que eu não gosto da palavra porque episteme é uma palavra grega, mas que é, na verdade, essa linha de que a Grécia seria o padrão de pensamento e tal, que a gente vê em alguns filósofos, mas a gente já viu críticas também do próprio Vernan, e a gente termina falando, então, para dar um contexto, um gancho geral, falando de uma filósofa feminista, como é que ela trabalha essas questões. Na verdade, eu peguei o feminismo, eu falei isso para vocês no começo do curso, só retomando, a questão do feminismo como um exemplo da crise do cânone, do que é a crise do cânone. O que é o cânone? O cânone são esses filósofos que a gente considera, como Hegel diz, aqueles em que o espírito se desenvolveu e tal, o espírito que veio a ser, esses elos lógicos, necessários da história do espírito, e esse cânone se fundou, evidentemente, esse cânone é branco, é homem, é europeu e tal, e como que há vários elementos de crítica a esse cânone, às vezes, reaproveitando elementos desse cânone, movendo esse cânone para um outro lugar, porque a gente vai falar disso, várias autoras, inclusive uma autora que a UNB acabou de traduzir, que é a Seila Benhabib, que é uma escritora, escreve inglês, mas ela é turca, ela vai aproveitar esses elementos da tradição iluminista, da teoria crítica, na verdade, da crítica ao iluminismo, mas a crítica ao iluminismo, da teoria crítica para pensar o feminismo, agora há outras autoras que simplesmente pensam contra essas teorias, então também é um pouco como a tradição aparece com esse outro problema. Por que eu peguei o feminismo? Não porque eu sou mulher, nada disso, mas é porque eu me sinto um pouco mais autorizada a falar, sendo também, estando um pouquinho mais dentro, não sou estudiosa de feminismo, porque uma coisa é ser feminista, e outra coisa é ser estudiosa de feminismo, são coisas muito diferentes, eu posso ser estudiosa de espinosa, enfim, uma coisa, e ser feminista, mas ser estudioso de teorias feministas é outra coisa, eu não sou realmente, não é algo que eu conheça super bem, mas eu quis trazer para vocês o sempre nessa ideia de exemplo, eu vou fazer um exemplo final, mostrando também como tudo isso que a gente viu na primeira parte, que é a construção iluminista de alguns valores, ela vai ser criticada pelos filósofos contemporâneos, e depois ela vai ser recriticada também por esse outro ponto de vista, que é um pouco esse movimento que a gente vai fazer no último quarto do curso, então, nessa última partezinha do curso, então é Heidegger, a gente vai ler um pouco de Karnap, da Quine, que são esses autores mais ligados à tradição analítica, lógica, e tal, depois a gente vai ler um filósofo brasileiro chamado Porchat, Oswaldo Porchat, que vai também fazer uma crítica ao método estrutural, no qual ele foi formado, aliás, o Porchat é o tradutor do texto do Goldschmidt, então ele foi aluno do Goldschmidt, e ele vai fazer essa crítica ao método do Goldschmidt, Oswaldo Porchat, que é um dos maiores filósofos brasileiros, e a gente termina nessa ideia de fechar, tradição, traição, como é que essa tradição também é forjada, e como ela é forjada, e quais são as críticas que se faz a esse elemento da tradição tal como foi pensada, e eu vou trazer um pouco esse debate feminista, mas que vale também, feitas as contas e mudando de perspectiva, para pensar também como essa crítica pode ser reposta em outros campos, como, por exemplo, no próprio campo da filosofia que a gente chama de filosofia brasileira, eu falo bastante de Brasil, vocês perceberam, trago muitos exemplos brasileiros, exemplo de como a gente assimilou uma tradição que é europeia, que é essa tradição da líquida estrutural, mas outras também, aqui no Departamento de Filosofia da UNB, a gente não é exatamente estruturalista, tem um grupo que é, mas não é a tônica, você tem o grupo que estuda História da Filosofia, mas você tem muitos filósofos que estudam Lógica, Filosofia Analítica, Filosofia da Ciência e tal, então é exatamente isso que a gente vai ver nesse quarto final do curso. E hoje eu queria falar desse texto do Adorno, que chama Progresso. Esse texto do Alô, é um texto dos anos 60, então ele é um texto mais ou menos contemporâneo, nossa, o Adorno morreu em 69, então morreu há 52 anos atrás, não é tanto tempo assim, em 53, não é tanto tempo assim, é um autor praticamente contemporâneo, embora não seja, claro, mas ele é um autor muito relido, inclusive a maior parte das feministas, elas têm uma dívida muito grande com a teoria crítica, Adorno, Walter Benjamin, principalmente porque o Adorno viveu muito tempo nos Estados Unidos e ele deu muito essa forma ao pensamento crítico americano, então, esse, então, o Horkheimer, também acho que vocês conhecem, um pouco mais, e eles, autores, são super importantes para toda a crítica que vai se fazer ao iluminismo, só que eu peguei esse texto específico do Adorno, ele que é um crítico do iluminismo, que é esse texto que se chama progresso, então, nesse texto progresso, Adorno vai fazer mais ou menos uma espécie de conta com a herança iluminista e a noção de progresso, ela é uma noção iluminista, a gente não falou aqui até agora a palavra progresso, a gente falou esclarecimento, mas se vocês forem pensar, todos os textos de Kant apontam um pouco para esses telos, para alguma coisa que vai para o melhor, as sociedades melhoram, elas se aprimoram, em Hegel não é tão claro, mas também o espírito que vem a si, a consciência que devem essa consciência para a ciência também tem uma espécie de movimento para algum lugar, que não precisa ser ascensional, como em Rousseau, como eu falei para vocês, ele é decrescente, ele é não ascensional, ele vai para o pior, aquilo que vocês leram naquele texto que eu estou comentando, inclusive, o que vocês escreveram, é cada vez mais o homem se desnatura, ele vai se afastando da natureza, mas ainda assim é um vetor para a história. E o Adorno vai pegar então essa questão da história e da noção de progresso que na época de Adorno já é uma noção muito crítica, muito criticada, inclusive pelos próprios criadores dessa noção de progresso, o progresso é criticado como um mito, inclusive para a própria burguesia que criou esse mito, essa classe se apropria desse mito, mito do progresso e o descarta, porque, é claro, ela já se apossou do seu lugar e já que eu estou aqui no meu lugar eu não vou pensar que eu preciso ir para além e criar toda essa crítica à noção de progresso como sendo uma espécie de infantilidade, então não, as coisas sempre foram assim, as coisas são naturalmente assim, sempre existiram classes, etc., e não existe essa noção de progresso que, no entanto, foi aquela que moveu a Revolução Francesa e moveu, portanto, essa classe para o lugar onde ela está, então o Adorno vai mostrar um pouco esses processos, esse texto é bastante difícil, mas eu acho que vale bastante a pena ler, porque ele fala de várias questões que a gente também tocou aqui, entre elas essa questão da dominação da natureza, que está implicada na noção de esclarecimento e todo aquele, o espírito que devem, que andam pelo mundo, é o espírito que vem a si mesmo, é o espírito que domina o conceito, que domina, portanto, também os elementos da natureza, essa dominação da natureza nos anos 60, ela já é mais ou menos o que a gente, ela já se explicita mais ou menos com o que a gente vê hoje em dia, a técnica se sobrepondo a todas as dimensões, então você tem uma técnica que explora a natureza ao infinito, como se ela estivesse à nossa disposição, como se ela fosse algo do qual eu posso tirar tudo e transformar em uma outra coisa e não há nenhuma reconciliação com a natureza, então o Adorno recupera, tenta recuperar a noção de progresso no que ela pode ter ainda de potente, e aí ele começa, então essa noção de progresso, ela é o cerne, portanto, da noção de modernidade, pois é um tempo no qual necessariamente estão implicadas a razão, a história, é a razão da história, é por isso que é modernidade, e a própria natureza, como se destino ou como fundo mítico, inclusive o Kant diz, é a natureza humana que leva, é a natureza que leva ao esclarecimento, então o Adorno vai dizer que não há como pensar progresso e portanto ele não é exatamente um mito e nem algo que é idealista, fora do pensamento da história, e ele diz que uma das primeiras vezes que aparece essa noção de progresso é no Santo Agostinho, quando ele fala da cidade de Deus, então a cidade dos homens e a cidade de Deus, mas a cidade de Deus ela depende da cidade dos homens, ou seja, o progresso ele sempre tem essa necessidade de mergulhar na história, como sabe aquilo que a gente leu no Kant, a razão que sabe abstratamente tudo que pode vir, ela saberia abstratamente que a paz é melhor que a guerra, ela precisa mergulhar na história para produzir um atrito que leva essa mesma racionalidade para um outro ponto, inclusive Adorno vai ser muito próximo ao texto do Kant, aqueles que a gente leu nesse texto. Então Adorno vai também criticar essa ideia de que o progresso é apenas uma espécie de laicização de um tempo cristão, embora ele fale de Agostinho, por que laicização do tempo cristão? Porque o tempo cristão é esse tempo que aponta para o paraíso, para o melhor, que também é a crítica que se faz ao marxismo, que apontaria para um melhor, para um futuro melhor, e que isso é, na verdade, um tempo cristão laicizado, transformado em um tempo não religioso, mas que tem um desenho teleológico, religioso, é o tempo escatológico, se vocês preferirem. Inclusive o Adorno cita o Walter Benjamin, que ele fala, o Benjamin tem um texto dos anos 40, em que ele fala que é preciso romper a continuidade da história, o continuo da história, como se o Messias fosse, o Messias, esse que vai mudar o mundo, não o nosso Messias, como se o Messias pudesse a qualquer momento entrar por aquela porta, ou seja, como se a história pudesse a qualquer momento ser redimida. Ele fala muito disso, Benjamin, que é um autor da teoria crítica também, ele morreu nos anos 40, então o Adorno aqui cita, mas a cita já está muito distante, ele morreu durante a guerra. O progresso, portanto, mesmo em sua forma mais instrumental, mais instrumentalizada, precisa ser uma noção a se conservar no horizonte de pensamento. então acusá-los de positivista, de idealista, é cair em uma outra positividade muito pior que esquece os próprios movimentos que levaram a construir, vamos dizer assim, essa noção de progresso. Então é esquecer o que essa noção de progresso proporcionou, inclusive que foi essa noção de progresso que proporcionou essa mudança estrutural da sociedade, que foi aquilo que deu a Revolução Francesa. abandonar então essa ideia segundo Adorno seria problemático e perigoso porque seria uma espécie de aposta neoconservadora no certo sentido de que não há mais nenhum tipo de meta, nenhuma meta no horizonte e que, portanto, nós temos uma ciência que pode ir até o infinito na sua dominação da natureza, que a política não tem nenhum tipo de caminho e simplesmente a gente vai vivendo nessa política da realidade e é isso. E o Adorno diz que é exatamente essa dimensão do progresso que nós não devemos perder. E o texto, então, vai fazer um histórico filosófico, na verdade, mais ou menos a maneira de Hegel, porque Adorno é um hegeliano, no certo sentido, do conceito de progresso que vai dar laicização dessa ideia em Agostinho até a racionalidade kantiana do esclarecimento. E aí eu cito o texto, talvez tenha sido a fatalidade do pensamento posterior sobre o progresso que, enquanto ele adotava a teologia imanente e a concepção de humanidade como sujeito ao todo progresso como sujeito, todo progresso de Santo Agostinho, a soteriologia cristã esmorecia nas especulações de filosofia da história. Por isso, a ideia de progresso foi inteiramente absorvida nas cílitas terrenas, a contrapartida agostiniana. Então, essa ideia de que a noção de progresso é uma noção religiosa esquece que, na verdade, essa ideia foi absorvida pela história humana. E por isso, eu falei várias vezes isso para você. vocês durante o curso, essa noção de esclarecimento que a natureza que vai levar o homem para o melhor, o tempo inteiro ela está pondo a contrapartida de uma ação humana, mesmo naquela ideia de uma história do ponto de vista cosmopolita, o tempo todo é uma ação humana, é uma ação das sociedades humanas, por mais que a natureza tenha um telos, ela nos leve em direção a esse progresso. Mas é um progresso terreno também nesse sentido. Ou seja, já em agostinho, a entrada do factual, do histórico, do curso teleológico, da redenção, abre espaço à dualidade e à necessidade da razão se haver com a história, porque ela tem o motor da história. Então, não é uma história do destino, por exemplo, a história da destinação que a gente fica esperando, é uma história ativa da racionalidade humana se atritando com os fatos. E aí, eu cito novamente na página 220, 221, cabe-lhe também no dualismo, cabe também no dualista Kant, avançar conforme seu princípio ilícico, sua natureza, nesse iluminismo, contudo, que pela primeira vez coloca nas mãos da humanidade o progresso rumo a ele e com isso concretiza sua ideia como algo a ser efetivado e espreita a reafirmação conformista daquilo que meramente existe. Então, não é essa oposição entre o conformismo daquilo que existe tal como está dado, a sociedade como ela é e como ela sempre foi, e esse movimento para o melhor que está dado na noção de progresso. Aí, então, nesse caminho, tanto o lastro que Adorno chamará de mítico com a natureza, quanto a irreversível secularização da noção de progresso de processo, pois ela se envolve no tempo, na história, ela se desdobra na história, se vocês quiserem, ela vai se estrinficar na história, se vocês quiserem um termo hegeliano, ela enreda-se no empírico, como vai dizer o Adorno, e o progresso, então, não pode se dar nem numa pura subjetividade, nem numa interioridade orante, como aquela do crente, porque sem a sociedade, diz Adorno, sua ideia seria inteiramente vazia e todos os elementos derivam dela. Então, é uma ideia social, por mais que ela tenha esse elemento, a noção de progresso, esse elemento cristão. Então, essa mentalidade de difamar o progresso, por mais que ele fale dos vários elementos de crítica que ele também tem ao progresso, vale lembrar que a Dona e o Rorkheimer escreveram a dialética do esclarecimento, em que, se vocês já leram, se vocês já ouviram comentários, é uma crítica radical à roda do esclarecimento, é uma crítica ao esclarecimento, dizendo que o esclarecimento, na verdade, ele se instrumentalizou, ou ele era instrumental já no Seu Nascendoro, lá com Ulisses, já havia uma espécie de racionalidade instrumental, ou seja, uma racionalidade que é instrumento para uma outra coisa, para a dominação constante. Então, a dialética do esclarecimento, que é um livro do Adorno, talvez o maior livro de filosofia do século XX, é uma crítica à noção de progresso, é uma crítica ao iluminismo. Aqui, é como se ele tentasse recuperar alguns elementos desse progresso. Então, essa mentalidade tem um termo padrão para difamar de modo obscurantista a ideia de progresso, crença no progresso. Então, você chamar de crença significa que o progresso é um mito. O hábito daqueles que censuram o conceito de Isadorno do progresso como trivial e positivista é, no mais, às vezes, positivista ele próprio, porque esquece exatamente os movimentos que foram derivados dessa noção de progresso e fizeram com que a sociedade mudasse. Para eles, o curso do mundo, que sempre se opôs ao progresso no qual, ao mesmo tempo, consistia, esse curso do mundo, é prova de que o plano cósmico não admitiria progresso e de que cai em erro quem não o abandona. Ou seja, não há qualquer verdade, não há qualquer melhor, não há qualquer horizonte, não há nenhum tipo de movimento e de mudança, e você cai ou nessa subjetividade exacerbada que só se produz a si mesmo, ou numa espécie de objetividade sem nenhum tipo de projeto, de programa, ou de um lado ou de outro, não tem nenhuma relação mais com a subjetividade com o mundo objetivo, e a racionalidade projetiva, que era aquilo que é próprio do iluminismo, desaparece. E nós abandonamos o mundo e a sociedade ao sempre o mesmo, ao sempre o mesmo da dominação, e o Adorno vai falar disso, é uma dominação da natureza que não tem telos, portanto, eu domino a natureza até o infinito, se vocês quiserem ver, é o que está acontecendo. Não tem telos porque não tem o porquê dominar a natureza, eu vou destruir todo o cerrado para plantar soja. Por quê? Porque soja vai dar dinheiro. Para que dinheiro? Então você vai indo e não tem um porquê, é simplesmente uma espécie de planificação positivista, como a gente vai dizer. Em que sentido? Ela não tem, ela não vê as suas próprias implicações se movimentando. Ou eu vou ter uma política que é simplesmente a reposição do mesmo, então não tem um projeto político porque as coisas sempre foram assim e sempre serão e a economia e os combustíveis estão subindo e você vai no sempre o mesmo sem nenhum tipo de controle de atributo racional. Então ele vai fazendo o resumo ele vai dizer que essa noção de progresso ela necessariamente mergulha no empírico ou seja, ela pressupõe uma aventura humana e é uma abertura àquilo que é factual. Então ela pressupõe já como a gente leu no Ideias de uma história de um ponto de vista cosmopolita que as sociedades se atritando e portanto o real a guerra por exemplo ela possa uma guerra possa ter um telos e que eu simplesmente abandone o mundo a uma guerra infinita porque eu posso pensar que de uma batalha que infelizmente vai ocorrer eu possa tirar um terceiro ponto e eu possa fazer uma reconciliação com essa história. necessariamente também diz Adorno pressupõe uma racionalidade que se confronta com o mundo é isso que o Kant põe naquele texto que a gente leu essa racionalidade kantiana ela não é abstrata naquele texto em alguns outros a gente pode dizer que é porque ela se confronta com a história inclusive ela não é a racionalidade completa ela é uma racionalidade histórica lembra que está lá no texto que a gente leu que ele diz assim a sua racionalidade vai até um ponto e de uma geração a outra ela vai se aprimorando por isso que a gente está em processo de esclarecimento mas não apenas isso não apenas a racionalidade se confronta ao mundo a noção não é uma mera objetividade evolucionista ou uma mera idealidade subjetivista não é um projeto subjetivista ou uma objetividade pura é uma crença como diziam os detratores pois é uma noção pois é uma noção que em sua gênese no seu nascedouro pressupõe a contradição e não uma agradação por que pressupõe uma contradição? Adorno vai lá no texto canto de novo ideias de uma história do ponto de vista cosmopolita duas sociedades elas vão entrar em atrito os homens são egoístas os homens são caprichosos no sentido não que faz coisa bonitinha mas de capricho os homens tendem a excluir-se a lei os homens tendem a proteger aquilo que é deles em detrimento do geral só que eles percebem também pelo atrito social que eles precisam do geral então é uma espécie de contradição que pressupõe o progresso isso é muito importante isso também em Hegel na lógica da contradição que é a dialética assim importa pra Adorno fazer uma revisão histórica da emergência do termo de Agostinho a Hegel e Marx ele vai falar de Hegel e Marx e é muito engraçado que apesar Adorno ser um hegeliano e claro ser um leitor de Marx um marxista ele aposta com Kant nesse texto ele aposta nos textos que a gente leu ele aposta nesses textos porque nesses textos porque nesses textos que a gente leu do Kant que são os textos políticos existe um movimento da racionalidade na história então a história e racionalidade e elas se atritam pra produzir uma espécie de reconciliação mas essa reconciliação ela não é uma reconciliação fofa que está dada ela é uma reconciliação tensa inclusive o texto de abertura do livro que a gente leu do Kant o professor que apresenta esse texto que é o Ricardo Terra que é um kantiano professor kantiano lá da USP ele tem um livro que chama A Política Tensa do Kant exatamente dessa coisa assim é uma tensão entre as partes e aí então ele vai dizer em todos os momentos a noção de progresso já inclui uma secularização ela não é a história do pensamento cristão ela não é um horizonte que brilha lá na frente e eu me abandono a ele ela tem portanto a noção de progresso carrega portanto uma noção histórica intrínseca ela é uma noção histórica nesse sentido mesmo em sua origem agostiniana cristã a noção de progresso já estava mergulhada na temporalidade e o progresso então é essa resistência em todos os graus resistência contra o mal radical por exemplo não a não abandonar abandonar-se na gradação isso é não abandonar-se na mera gradação vai mais 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 é uma espécie de resistência ao mal radical ao abandonar a política à realidade ao mundo à guerra etc nessa historicidade o lugar da racionalidade polifocal de Kant é central e por que a racionalidade de Kant é polifocal? vocês viram lá ela é privada mas ela é também pública ela é aqui no homem do seu tempo mas ela é também no homem que pensa a humanidade ou seja uma racionalidade que é capaz de operar em vários níveis depois há vários outros elementos dessa racionalidade kantiana porque Kant vai dividir a racionalidade em pura que é a racionalidade do entendimento que conhece a natureza em prática que é a racionalidade que age na ética por exemplo e em estética ainda você tem uma racionalidade estética então é a mesma razão não é uma razão que tem contradição consigo mesmo mas ela opera de formas diferenciadas vocês viram aí vocês estão respondendo a questão que está aí na prova a racionalidade pode ser privada a racionalidade do homem no seu tempo e ela pode ser pública a racionalidade como eu falei lá na prova de pensar com os outros porque ele diz assim não é só a liberdade de pensar mas quanto e com que correção poderíamos nós pensar se por assim dizer não pensássemos em conjunto com os outros a quem comunicamos nossos pensamentos enquanto eles comunicam a nós os deles então é um pensamento que é é multipocal assim também e ele é intersubjetivo em algumas instâncias não se trata então apenas de uma espécie de razão determinante mas ela é também que determina as coisas mas ela é também uma razão prática ela é uma razão estética que se reconcilia com a natureza por exemplo e aí ele cita o trecho do texto do Adorno aquele que esfrega as mãos com mal contida satisfação na lembrança do Titanic porque o iceberg teria deferido o primeiro golpe contra a ideia de progresso esquece ou esconde que esse desastre de resto não determinado por qualquer destino suscitou medidas que evitariam por longo por mais de meio século catástrofes naturais imprevistas na navegação marítima então o que ele diz aquele que esfrega as mãos achando que a natureza se vingou da gente por causa do progresso ah, tá vendo a gente quis desafiar a natureza com o Titanic quis desafiar o mar e Titanic afundou não percebe que não foi o destino que levou o Titanic a afundar para começar e que esse esse acontecimento esse horror esse mergulho da razão na história levou com que a racionalidade andasse um ponto mais à frente eu sempre lembro de uma outra questão que agora eu posso repor também na questão da pandemia eu vivi muito os anos 80 eu vivia o surgimento da AIDS que era na verdade uma doença assustadora que mudou completamente os costumes eu lembro quando eu era adolescente bem adolescente eu fui no show do Camisa de Vênus e a gente não falava essa palavra Camisinha você nunca falava era um negócio assim tanto que o grupo chamava Camisa de Vênus era um horror era um grupo punk nem lembro hoje em dia deve ser breve e depois a gente começou a discutir outras questões da sexualidade a partir do problema da AIDS e se falava muito na época que a AIDS era uma vingança da natureza porque os costumes tinham se pervertido quem é mais velho lembra disso tinha muito esse discurso né tal a Dorot diz aquele que pensou assim não percebeu o quanto a própria medicina e os costumes e a nossa o nosso debate em torno de problemas da sexualidade avançou não por causa não é isso ah tá vendo isso foi bom não é dizer ah tá vendo tudo tem o seu lado bom não ele tá dizendo exatamente o contrário que há contradições na sociedade que se você perde a dimensão dessas contradições você cai numa espécie de mito de medo da natureza de que a natureza se vinga de nós é óbvio que a gente pode repor essa questão agora no caso da pandemia é claro que tem a ver com a destruição que a gente tá produzindo na natureza isso é um ponto pacífico né mas ao mesmo tempo eu não posso ah então tá vendo o homem destruiu a natureza que horror a natureza se vinga não a gente pode pensar que no próximo passo isso leve e tomara que leve o homem a se reconciliar com a natureza percebendo exatamente a dimensão da sua destruição se a gente abandona esse tipo de construção dialética a gente abandona o mundo a sua perdição percebe então ele diz que a noção de progresso não se abandona a mera facticidade evolucionista mas também não se perde nas críticas irracionalistas e subjetivistas não há progresso que não seja social e ele vai fazer inclusive uma crítica no final do texto a como ele entende Nietzsche porque há uma compreensão de Nietzsche por esses autores como um irracionalista e ele falou o irracionalismo quer dizer abandona todas as potencialidades da razão para o irracional não leva muito longe tanto que Nietzsche ele diz que enlouquece enfim perde-se nesse irracionalismo é uma figura que ele faz de Nietzsche do irracionalismo então o irracionalismo não é uma saída da racionalidade não é uma saída para esse problema o conceito de progresso ele precisa evitar congelar-se ou numa crença uma crença no progresso tal ou em uma objetividade evolucionista ele precisa ser sempre portanto dialético o que é dialético há contradições essas contradições são exatamente o que movem o próximo passo de reconciliação faz parte da dialética do progresso diz Adorno na página 229 que os revéses históricos provocados pelo próprio princípio do progresso por exemplo a revolução francesa a revolução americana o Titanic partendo no iceberg também ofereçam as condições para que a humanidade encontre meios de evitá-los no futuro o progresso traz em si mesmo os germes daquilo que ele pode gerar daquilo que ele pode transformar o progresso portanto não deve ser nem pensado na figura estática das realizações burguesas então o progresso da sociedade aquela figura criada pela burguesia que o próprio burguês acaba detratando o próprio burguês que cria essa figura do progresso ele mesmo depois vai e diz que é uma crença que ele acusa que é uma mera crença do operário de que vai haver uma sociedade melhor ou seja aquele progresso que na revolução francesa permitiu que a burguesia ascendesse agora a burguesia acusa de crença para não não permitir que o operário acenda percebam é um pouco a construção que o Adorno faz o progresso da dominação diz Adorno da natureza que na analogia de Benjamin de Walter Benjamin corre a contrapelo de todo o progresso verdadeiro que tivesse seu telos na redenção não está contudo desprovido de toda a esperança então Benjamin pensa que esse progresso é da mera dominação da natureza ele está dando as costas para um outro progresso um verdadeiro progresso que é o progresso da redenção inclusive o Adorno vai falar o Benjamin vai falar de uma metáfora que eu acho que vocês já ouviram alguma vez na sua vida de vocês que é o do anjo da história vocês já ouviram a metáfora do anjo da história então vou ler aí é bom estar em casa por causa disso né vou ler eu cato o livro aqui e cai tudo que estava em volta do livro esse aqui é o Walter Benjamin tá o Walter Benjamin tá vocês falem como vocês quiserem nenhum dos dois está correto então eu prefiro falar como a gente fala em português mesmo né nenhuma das duas é a pronúncia em alemão então tanto faz então na tese sobre o conceito da história que são as teses que ele escreve quando ele está antes de morrer ele morre ele se suicida nos anos 40 tentando atravessar a fronteira para a Espanha para fugir da França que está sendo invadida e aí ele diz que ele escreve esses textos que são textos bem são pequenos trechos né e ele escreve esse famoso trecho sobre o progresso há um quadro de Clé Clé é um artista da Bauhaus um artista contemporâneo ao Benjamin que se chama Ângelos Novos Ângelos Novos Ângelos Novos Ângelos Novos em grego é é mensagem Ângelos Novos é Evangelho é isso né é a nova mensagem né Evangelho Ângelos Novos é a nova mensagem representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente seus olhos estão escancarados sua boca dilatada suas asas abertas o anjo da história deve ter esse aspecto seu rosto está dirigido para o passado onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as esferças sobre seus pés onde a gente vê uma relação de acontecimentos ele vê uma montanha de mortos ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos ele queria portanto deter-se esse anjo da história para refazer a história mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-la essa tempestade que o impele irresistivelmente para o futuro ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu essa tempestade é o que chamamos de progresso o progresso portanto impede que a gente faça em algum sentido essa reconstituição da história esse progresso que não é o progresso da redenção ele empurra o anjo para longe dos fragmentos que ele quer reconstruir o Benjamin tem toda essa ideia de história como rememoração de você rememorar o passado e reconstruir o passado e é exatamente isso que vai mover as potências do futuro ele diz que você constrói o futuro para redimir os seus pais e não para os seus filhos no certo sentido mas o que o Adorno está fazendo aqui retomando essa figura do anjo do Benjamin é exatamente que esse progresso verdadeiro que esse progresso não pode ser deixado de lado e as críticas na noção de progresso segundo Adorno não são contraditórias pois não dão conta são contraditórias são questões contraditórias porque elas não dão conta de ambos os lados dessa contradição dialética nem do lado da dominação nem do lado da superação o outro lado do progresso portanto seria ou cair no irracionalismo outro lado o que é abandonar a racionalidade do iluminismo é cair no irracionalismo como a gente está vendo a gente está vivendo uma época em que você vive um certo irracionalismo é claro e o Adorno é o primeiro a fazer essas críticas deixa eu só achar aqui o anjo da história para vocês é é claro que o Adorno é um grande crítico nossa caraca fizeram o anjo da história com a cabeça do Bolsonaro vocês acreditam nisso? acabei de ver aqui na internet ó esse aqui é o anjo da história e esse do lado é o Walter Benjamin esse é o anjo da história é um desenho do Paul Klee que nem sei se tinha pensado nisso o Benjamin viu esse desenho num num bazar numa loja e comprou né esse desenho desse artista na época não era um artista tão famoso hoje em dia é um desenho não eu botei aqui eu botei no chat ah entendi olha eu catei na internet vocês querem ver o outro que eu vi? eu vou pegar e vou só mostrar pra vocês porque é uma coisa assustadora mas depois eu jogo fora olha o que as pessoas fazem com o pobre do Benjamin ó tá vendo? coloquei lá no chat credo não tem nada a ver com o anjo da história essa monstruosidade aqui não é bom então essa ideia do anjo da história que é o anjo do Benjamin que é esse anjo que olha pro passado mas é empurrado pro futuro ele tá de costas pro futuro ele vai fazer uma certa crítica a essa noção do Benjamin dizendo que a gente não pode perder essa dimensão do progresso no certo sentido não pode se se lançar a uma a perda desses elementos do progresso exatamente porque perder essa dimensão do progresso é cair numa crítica ou no irracionalista decadentista como aquela do século XIX esse racionalismo ele também não não te dá saídas ele também não te leva pra lugar nenhum é o que o Adorno vai dizer e Adorno é o crítico da racionalidade iluminista só que não é isso você critica a racionalidade iluminista e se abandona ao irracionalismo e a gente tá vendo muito isso hoje em dia o Adorno era isso que eu tava falando o Adorno é um grande crítico da ciência por exemplo do modo de se fazer ciência ele diz em alguns em alguns textos que a ciência também tem toda a sua parte de mito ela constrói seus modelos míticos também agora não significa que a Adorno tá falando pra gente negar a ciência é dialeticamente entender esse espaço não é nem se abandonar o mito da ciência que a ciência vai salvar o mundo e nem negá-la não é nem uma coisa nem outra hoje em dia a gente tá vendo porque é isso você tem todo um mundo de pessoas eu vi isso acontecer que descreem da ciência isso é antigo já pais que não vacinam os filhos principalmente pessoas assim às vezes ligadas à religião ou mesmo ligadas à natureza pessoas meio naturebre eu ia falar mas pessoas mais assim ligadas a um outro tipo de vida um outro modo de vida são coisas que a gente entende eu entendo claro que tem essa dimensão que a gente vive tomando remédio porque por outro lado você teve uma hiper medicalização da infância a criança era um pouquinho mais agitada taca remédio nela porque ela tem déficit de atenção ela tem déficit de não sei o que lá e aí você vai para o outro lado radical de não dar vacina o que o Adorno tá dizendo exatamente essa equação que a noção de progresso faz não é nem abandonar-se a uma medicalização extrema da ciência do corpo que domina tudo e nem também negar que há avanços na ciência percebem é esse o movimento então não é não é nem dominar o mundo e destruir todos os icebergs mas também não é abandonar a ideia de que você pode navegar no mar e tal porque o Titanic afundou sabe não é nenhuma coisa nem outra não é nem achar que a natureza se vinga do homem e nem achar que a natureza está à sua disposição não é nem a crença nem o mito e nem essa história sem telos por isso que é preciso recuperar essa noção de progresso ele disse então que a crença na interioridade que já aparece em Agostinho dessa subjetividade exacerbada seria um corretivo à noção de progresso para alguns pensadores então você apostaria no irracional no subjetivo na subjetividade e não numa espécie de relação social nessa senda se cairiam por exemplo para o adorno os existencialistas ele coloca os existencialistas nessa senda na busca de um conceito suportamento ontológico da subjetividade espontânea então está falando os existencialistas eles tentam escapar da crise da razão por uma espécie de relação espontânea do existente do homem que existe com a própria vida e ele acha que isso não resolve o adorno aliás é um grande crítico de Sartre ora mas desde em Agostinho o progresso e a interioridade historicamente produzidos estão imbricados então é uma interioridade que devem exterioridade e que se move nesse sentido pois eu cito a subjetividade móvel não pode ser concebida fora da trama social não existe subjetividade espontânea em si mesmo a subjetividade é social e isso vale lembrar todo mundo que estuda história sabe que a subjetividade de um homem da idade média de um homem do esclarecimento e a nossa são diversas são subjetividades há um livro que vocês quiserem ler não é exatamente Adornian mas o que eu acho bem legal que é a história da sexualidade do Foucault que fala exatamente da construção da noção de sujeito de subjetividade que ela não é uma noção natural de que nós somos sujeitos somos subjetividades que se autoconstituem isso vai aparecer no Kant nós somos subjetividades que se autoconstituem porque nós damos regras a nós mesmos inclusive mas isso não é natural não é não está dado então o Adorno diz o que você apostar na subjetividade ok só que não esqueça que essa subjetividade foi produzida historicamente por esse próprio elemento de progresso que você está negando você tem que pensar que essa subjetividade moderna ela foi construída no embate que essa noção de progresso trouxe ou seja o progresso opõe-se opõe-se que a interioridade enquanto historicamente produzida é ela mesmo de função do progresso ou de ser o oposto essa subjetividade foi produzida pelas contradições da própria noção de progresso e aí por fim ele fala da crítica à instância imutável ou pelo menos não assimilável ao progresso essa imutabilidade de ciências das ciências do espírito como as artes e o direito já que esses domínios não dependem da dominação técnica da natureza mas apenas da imposição da realidade mas ainda assim ele diz que mesmo nessas áreas nas artes no direito há sim esse elemento de progresso progresso não é apenas algo relativo à natureza então é essa dimensão que ele traz então de tentar salvar essa dimensão crítica da noção de progresso então o texto fala disso inclusive faz uma crítica ao próprio Hegel num certo sentido apostando muito mais nessa dimensão kantiana que é o progresso é uma noção que a gente tem que criticar salvando num certo sentido mas é claro que é um texto poleêmico tal que não sei se alguém tentou ler e conseguiu e tem alguma questão não sei se vocês acharam do texto também ou se vocês nem tiveram tempo de ler mas vale a pena ler é um texto que é difícil é bem irônico também o Adorno tem metáforas bem irônicas por exemplo ele fala no começo desse texto que eu nem coloquei aqui porque você fala de vários elementos da noção de humanidade a noção de humanidade ela é sempre criada em relação um oponente então você fala de que algumas coisas que alguns são humanos porque outros não são mas leiam vocês vão ver que é legal ele fala por exemplo que a noção de humanidade ela é mais ou menos como aquela fábula da bruxa que não foi convidada para a festa de aniversário da princesa mas o convite estava embaixo do tapete então você tem sempre aquele que é excluído e é isso que move num certo sentido esse elemento de exclusão da noção de humanidade que move inclusive as críticas a essa noção ele faz muito essa pondeiração nesse sentido e vale lembrar quando a gente chega lá no final do curso eu recupero alguns elementos desse texto que a questão das feministas dessas outras formas de pensar algumas feministas se baseiam muito em Adorno não todas algumas criticam em que sentido nesse sentido não é abandonar essa perspectiva porque ela é masculina porque ela era pura dominação repensar esses elementos criticando e pondo um passo mais à frente dialeticamente não é pegar e jogar tudo fora ou como diz a própria dona jogar o bebê com a água do banho você joga tudo fora e recomeça mas a gente vai ver que há perspectivas de pensamento que sim a gente joga tudo fora e recomeça e há perspectivas também que pensam que não há progresso mas essa ideia de progresso que é uma noção que surge com condorcer portanto surge no inuminismo você sabe que os gregos não pensam assim a história grega ela é um círculo inclusive no final da vida o Nietzsche que é uma das figuras que o Adorno põe aqui como crítico ele vai pensar no tempo do eterno retorno que o tempo é cíclico então o tempo grego é o tempo do eterno retorno nesse sentido as coisas voltam elas não vão pra frente nem pra baixo nem pra cima nem pra lago nenhum elas andam em círculo ou o tempo do destino o destino também é esse tempo marcado que é um tempo que aparece muito também nos gregos no pensamento mítico que é o tempo da destinação então eu não escapo do destino eu não escapo o Édipo tentando escapar do destino ele tentando escapar do oráculo ele vai em direção ao destino ele vai em direção aos pais então é essa a ideia do tempo do destino então existem várias noções de tempo a nossa noção de história e isso o Adorno recupera ela é agostiniana ela é cristã ela tem um marco zero e a partir desse marco zero ela vai infinitamente pra frente pro futuro mas ela vai infinitamente pro passado também a gente tem um passado infinito a gente não sabe onde vai ser o Big Bang e vai indo infinito porque você conta ao contrário e infinitamente pro futuro ela não tem um ciclo que se fecha esse é um desenho nosso da história definitivamente o nosso assim moderno contemporâneo então não é que a história é isso mas nesse elemento da história que é uma história que se desenvolve dialeticamente a gente não pode perder exatamente essa dimensão de que a cada polo de dominação da natureza é preciso colocar um polo de reconciliação então aí fala assim ah mas por que a gente não se reconcilia completamente tá assim aí você poderia poderiam dizer pra vocês mas isso é poliana isso aí é mítico né que vai vir o paraíso e tudo vai ficar maravilhoso não porque nós somos homens né não porque nós vivemos nós somos egoístas nós somos nós queremos excluir nós queremos lucro então como ordenar essas engrenagens sem cair por um lado no mito né uma natureza mítica e nem por outro numa natureza à disposição é um pouco esse movimento que o Adorno tenta recuperar nesse texto e eu acho um texto muito interessante pra ser lido hoje em dia pra se pensar nessas questões né assim claro que a gente pode fazer mil críticas a ele pode fazer críticas a postura que ele tem em relação ao irracionalismo por exemplo né mas o irracionalismo o irracionalismo leva pra onde né essa irracionalidade ou a crítica radical a todos os pontos da racionalidade não sei né é o que ele disse não levou muito longe os homens do século XIX todos os irracionalismos do século XIX então ele vai falar um pouco dessas questões nesse texto não sei se vocês quiserem comentar eu sei que vocês não estão nem lendo nem leram ainda então vai ficar pra próxima é um texto bastante difícil tá concordo com vocês não é um texto pra ser lido numa turma de introdução eu só coloquei um pouco pra redimensionar no certo sentido as questões do iluminismo que a gente viu até agora e fazer esse gancho pro mundo contemporâneo né então como essas coisas que a gente viu é claro que a gente vai fazer miocríticas né é claro que a gente vai criticar todas aquelas posições é claro que eles são homens brancos né mas também é preciso pensar em como que a gente move essa tradição como a gente se apropria num certo sentido desses elementos ou não e se a gente não se apropria como dizia o Adorno tem que saber o que a gente tá fazendo né a gente tem que saber porque que a gente não se apropria desses elementos ou o que que a gente perde ao que nós nos abandonamos é a ideia do do Adorno um pouco né essa noção de uma uma política que abandona qualquer dimensão projetiva porque sei lá olha o que aconteceu no sei lá com todas as projeções que se fez de sociedades melhores olha no que elas deram sim elas deram no que deram ninguém tá negando aliás Adorno é um crítico do inclusive do Partido Comunista né ele é um crítico do de como ele desse materialismo dialético inclusive do Partido Comunista que não é não é essa questão mas se você perde isso do horizonte pra onde nós vamos né pra onde como que nós movemos nos movemos nessa história é uma pouca questão que ele põe né essa ciência que é mero acúmulo acúmulo pra onde pra quem por que essas perguntas são perguntas projetivas são perguntas que vão precisar desse movimento de atrito né pra que a ciência sim a ciência ótimo eu creio na ciência a ciência pra que né pra onde percebe é e ciência também assim a ciência ela pode ser uma dominação do corpo a gente tava caminhando muito nesse sentido né a gente tinha todo um pensamento filosófico inclusive que falava do biopoder né dessa ação que que se movem em torno do corpo e que domina que medicaliza que e aí a gente tá agora num outro polo né assim sabe então esses polos eles andam em atrito diz João João cadê você tecnotracia a ciência hã diga acho que tá baixo tá baixo tá bem baixinho acho que às vezes tem que aproximar assim ai fui aproximar e tinha a cabeça na luz acho que tá cortando no fundo hein quer escrever a pergunta bom enquanto ele vai tentando agora ele fechou o microfone vamos ver se ele consegue voltar é então não sei também assim se vocês forem ler o texto é claro que assim eu tenho um interesse pelo adorno eu estudo em volta do Benjamin então eu estudo mais essa essa área até mais do que Kant e Hegel que não é não são a minha exatamente a minha praia de pesquisa eu estudo mais esses autores autores da teoria crítica que inclusive são autores o Benjamin o Adorno que trabalham muito próximo a dimensões da estética que é a minha área então eu trabalho bem próximo desses autores agora esse texto ele é um texto num certo sentido desconcertante dentro do do movimento de crítica radical que o Adorno mobiliza em relação ao esclarecimento mobiliza uma crítica veemente a racionalidade do esclarecimento só que nesse texto que ele diz sim eu mobilizo aquela crítica mas é preciso pensar que essa crítica ela deve ter contínua eu não paro aqui está está criticando o progresso está criticando o esclarecimento então está joga tudo fora e vamos fazer vamos para outro lugar não a gente vai continuar essa crítica levar isso para uma outra dimensão esse presidente já está vendo a racionalidade não deu em nada vamos cair no racionalismo no obscurantismo está vendo a medicina ela erra vamos cair então no abandono completo da ciência então não é nenhuma coisa nem outra é esse o movimento dialético não se abandona nem num polo nem no outro ao contrário você entende esses polos como integrados quando você está indo muito para uma radicalidade de um lado pode ter certeza que a radicalidade do outro ela vem em seguida esse é um certo movimento da história e a gente tem que entender e agir sobre ele então não é nem se abandonar a uma coisa nem a outra eu acho que isso é uma questão interessante do texto e que pensa essa relação da natureza nos anos 60 que não eram não sei se esse texto é de 68 que vocês sabem também eles viviam um período bastante sombrio também em relação às perspectivas de futuro como nós nós talvez vivamos alguma coisa mais radical porque a gente está vendo a gente está vendo um pouco o resultado do que o Adorno falou esse abandono exatamente dessa perspectiva em prol de um positivismo muito pior que é simplesmente esse acúmulo de ciência de dominação sem nenhum telos sem nenhum sem nenhum porquê sem nenhum pra onde você só acumula um pouco aquela ideia de sociedade para o progresso da ciência progresso pra onde pra quem tem sempre que pensar nesse movimento que é exatamente a crítica radical do iluminismo continuar essa crítica mas vocês teriam alguma questão por todos no mundo vocês gostaram do 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 Anjo da História e do não o outro tá isso eu só coloquei porque apareceu e eu fiquei chocada que é esse desenho do Benjamin é famosa essa essa tese né da tese inclusive numa prova desse curso há muito tempo atrás eu coloquei essa tese pros alunos comentarem mas assim na verdade ela é bastante é tem elementos muito ensaísticos né bastante metafórica também né essas teses sobre o conceito da história são textos é um texto incompleto assim lacunar mas conscientemente lacunar né são trechos pequenos em que o Benjamin tá pensando a história num momento muito trágico da história que é ascensão no nazismo ele tá fugindo ele ficou um tempo no campo de concentração na França e e ele tá fugindo vou só ler um outro que eu acho bem bonito só pra vocês verem um pouco essa dimensão da historicidade é como ele pensa essa questão é é é o passado o passado traz consigo o índice misterioso que o impele a redenção pois não somos tocados por um sopro no ar que foi respirado antes não existe nas vozes que escutamos ecos de vozes que imodeceram não tem as mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer se assim é existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa alguém na terra está à nossa espera nesse caso como a cada geração foi nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo esse apelo não pode ser rejeitado impunemente o materialismo histórico sabe disso então ele fala assim como o passado nos a nossa a tradição o passado nos 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 condena nesse sentido pede e apela para nós então é o passado que pede que nós nós o redimamos a redenção não é uma redenção no futuro essa redenção é a redenção que tem que se haver com os mortos da guerra da segunda guerra com os mortos na comuna de Paris que era muito que o Benjamin estudava então nós que teríamos que redimir esse passado então não é uma redenção que o Benjamin está no horizonte do futuro é uma redenção que o passado cobra de nós porque cada geração diz ele a cada geração é concedida uma frágil força messiânica ou seja uma frágil força de mudança cada geração é portadora dessa mudança dessa força de mudar tudo e é isso que ele diz que o materialismo histórico ou seja o pensamento histórico materialista precisa levar em conta claro que é muito metafórico enfim e alguém queria fazer alguma consideração da prova agora sim não eu não professor não não e vocês gostaram desse primeiro módulo porque agora é o segundo módulo o primeiro módulo foi sobre a leitura estrutural o segundo módulo foi sobre portanto a redução de história no iluminismo mais ou menos e agora a gente vai por esse módulo sobre a filosofia e a sua e a tradição da sua história o que a filosofia contemporânea faz com a sua história e aí a gente vai ver então a dimensão do Heidegger que vai virar a história ao avesso o que o Heidegger vai fazer não a contrapelo como diz o Benjamin mas ele vai Heidegger vai pular para fora da história ele vai querer ir para antes da metafísica para antes da filosofia portanto ele vai para os pensadores que foram primordiais originários ele vai lá para o Parmênides lá para o Heráclito para sair fora dessa estrutura da metafísica Carnap por outro lado e Quine na esteira de Carnap vai dizer que simplesmente a tradição nunca foi ciência a tradição da filosofia nunca foi ciência porque a filosofia nunca foi ciência então a gente vai mostrar como a filosofia pode vir a ser ciência a partir de um método de análise lógica e esse método de análise lógica pode servir para todas as outras ciências eu vou mostrar isso aí numa outra dimensão Quine vai falar também dessa ideia como é que nós podemos pensar numa linguagem filosófica que seja capaz de dizer o mundo sem entrar em contradição com todas as outras filosofias esse vai ser um pouco o panorama e essa crise também do que é a história da filosofia é a crise do cânone também o que é a história da filosofia vista do ponto de vista da Cornwell que é uma feminista americana ou da Judith Butler que é outra feminista americana ou do pensamento decolonial então é um pouco essa a perspectiva que a gente vai fazer esse caminho que a gente vai fazer agora nesse segundo momento certo gente então agora não sei se ficou muito pesado assim mas eu vou colocar pra vocês eu prometi pra vocês o livro tá quase pronto só faltam as coisinhas que a gente tá colocando as notas e tá quase pronto porque no dia 31 a gente vai submeter esse livro que é o NB eu até copiei um exercício de vocês lá do vocês me permitirem mas eu vou mudar o texto porque isso não é plágio que vocês fizeram do Rousseau porque todos aqueles exercícios que eu uso não é mostrando que tá errado tá fazendo um debate com vocês são exercícios reais eu peguei dos alunos e mostrando olha se você vai por esse lado você vai ter essa perspectiva se você vai pra esse outro eu peguei lá vocês um trecho que fala que o texto do Rousseau é irônico que eu achei bem interessante só que isso é uma hipótese de leitura e essa hipótese de leitura que pode ser contrariada eu acho que é por isso que tenho muita ironia mas pode ser contrariado o outro autor pode dizer não tem que ser portanto ancorada essa hipótese de leitura no próprio texto quais os termos que ele usa então eu coloquei lá no livro mas eu passo o livro pra vocês assim que ele ficar um pouquinho mais redondinho porque ele não vai ficar pronto até dia 31 completamente mas ele fica mais ou menos aí tem esse texto da dor tem a aula né a aula da dor não fica igual tá porque apesar de eu ter um pouco a aula escrita eu tenho várias partes que a gente provisa ler outros trechos vocês mesmo perguntam outras coisas vai pra outros lados nenhuma aula igual mas assim aquela lá é uma transcrição de acho que três cursos diferentes né são as aulas transcritas de cursos diferentes porque em alguns cursos uma aula não acontece sempre assim né uma aula fica mais curta ou às vezes não dá tempo de ter todas as aulas completas aí você faz uma aula mais resumida isso sempre também acontece mas aí eu passo pra vocês o livro pra vocês me ajudarem também porque ficou confuso porque é a transcrição do que eu falo mesmo né e é mais ou menos escrito também não é tão assim aleatório né e claro o co-autor que é a pessoa que transcreve e escreve umas partes ele arruma a minha fala não sai essas coisas tudo bagunçada de fala né fica mais ou menos a minha fala mas então é isso gente vou lá e até quarta-feira eu vou colocar então segunda o último vídeo tá que é o vídeo sobre essa parte final do curso e a gente vai e vou começar a correr mais pra dar conta de comentar os fóruns de vocês tá e vou abrir o fórum de novo até dia 29 tudo bem até quarta beleza tchau boa noite boa noite tchau boa noite professora o João não conseguiu falar né João professora eu só fiquei com uma dúvida porque eu peguei a aula depois acho que a senhora já tinha falado em questão da prova eu vi que a senhora já abriu né vai ficar abrindo até que dia 14 de abril até dia 14 de abril então só pra eu entender melhor é porque eu fui aquela menina que entrou depois eu te mandei um e-mail eu li né o nosso plano de ensino mas só pra eu entender tudo que tá contando de nota é os fóruns que a gente fez e essa prova que a gente vai entregar até dia 14 isso os fóruns são exercícios de escrita né na verdade sim a prova qual a diferença do fórum e da prova a prova é fechada e só você vai ver os comentários que eu faço pra você portanto são comentários mais assim aqui tem escrito errado e tal eu não faço isso quando é público é todo mundo conversando com todo mundo essa é a grande diferença aí fora os fóruns que a senhora postou e a prova vai ter alguns outros fóruns ou vai ter outra prova tem mais um fórum tá e na verdade é o último fórum e é o exercício final também então só tem mais gente certo então seria só mais um fórum né e essa prova é dedicada isso tá bom então senhora muito obrigada tá boa noite tchau tchau boa noite boa noite professora boa noite boa aula que isso até mais já tá salva não tô gravando ainda dê-me adeus Obrigado.